Um dia por infelicidade, eu vi o velhinho na esplanada com toda a sua corviola e uma caneta na mão O povo resolveu engrubir, ele guardou suas manhas e cantou a música que será nossa história Que na minha aposentadoria será o fim Quem nasceu 80 anos atrás Pra aposentar vai demorar uns 20 anos a mais Quem nasceu 80 anos atrás Pra aposentar vai demorar uns 20 anos a mais Nem se Cristo for descrucificado Vou conseguir ser um dia aposentado É bom rezar pra que até lá nós estejamos pelo menos empregados Já vi a minha conta entrando no vermelho e eu pedir na financeira de joelho Já vi meu cheque retornando duas vezes por falta de dinheiro Já vi quem nasceu 80 anos atrás Quem nasceu 80 anos atrás Pra aposentar vai demorar uns 20 anos a mais Mais, mais, mais Eu tô querendo até escrever para o Papa Antes que a gente leve logo esse tapa O Conde Drácula sugando nosso povo e se escondendo atrás da capa Já vi, já vi que está tudo acertado com seus pares Minha poupança indo embora pelos ares Virar zumbi pra não morrer É o que me resta pra aguentar esses pesares Já vi quem nasceu 80 anos atrás Quem nasceu 80 anos atrás Pra aposentar vai demorar uns 20 anos a mais Mais, mais, mais E se aposentar vai ser mesmo uma façanha É melhor levar a vida mais na manha Aposentado eu não serei Pois minha grana foi torrada na campanha Eu li, eu li que foi denunciada a sua banda Que todo mundo quis lançar essa ciranda E quando todos praguejavam contra a lei Eu devia naquitanda Quem nasceu 80 anos atrás Quem nasceu 80 anos Pra aposentar vai demorar uns 20 anos a mais Não, não, porque quem nasceu 80 anos atrás Quem nasceu 80 anos atrás Pra aposentar vai demorar uns 20 anos a mais 20 anos Vou pra debaixo da ponte ou pra caverna Meu sócio roubo, tudo me passou a perna Acho melhor eu me jogar da ribanceira E acabar com essa merda Eu caguei Afinal, dinheiro é só um papel E eu já sei que não vou mesmo para o céu Mas é melhor que ver político mentindo Com cara de pastel Quem nasceu 80 anos atrás Quem nasceu 80 anos Pra aposentar vai demorar uns 20 anos a mais Não, não, porque quem nasceu 80 anos atrás Quem nasceu 80 anos Pra aposentar vai demorar uns 20 anos a mais Mas ... Eu te amo , quem nasceu 80 anos atrás Amém.